Nerd, isso é tudo, os fãs de jogos, aqui é o Ogro, antes de qualquer outra coisa, pra você não perder a chance, quando batermos 50 mil aqui no YouTube vai rolar sorteio de mouse gamer das 8, tem os melhores sensores do mercado, desde os primórdios lá do CS, é o mouse que é a escolha da vez para os profissionais. E a cada 10 mil inscritos aqui no YouTube nós vamos sortear mais um, então tem o link aqui na descrição do Gleam.io e na aba de comunidade também, tem sempre o link lá pro sorteio, o que você precisa fazer é simplesmente através do link me seguir nas redes sociais. Cada seguida nas redes sociais te dá um ticket bônus pra você participar do sorteio, então não perca essa oportunidade e vamos curtir esse vídeo do Ogrão aí, que vai ser fera, valeu? Bem-vindos, nerdinhos, é tudo, os fãs de jogos aqui, quem fala é o Ogro, e hoje trago um vídeo de extrema curiosidade pra vocês. Um jogador tem postado no Reddit afirmando que a Activision codificou secretamente dentro do jogo uma maneira de explotar os adversários. Ele afirma que os pássaros da região da floresta voam de forma a te indicar a direção dos adversários. Outros jogadores respondendo a Thread no subreddit disseram que cada jogador leva a uma região uma quantidade de pássaros, aqueles pássaros que você vê sobrevoando sua cabeça e que parecem, muitas vezes, com paraquedistas, né? A gente confunde, puxa a mira e vai olhar e vai... Ah, não, é só um pássaro. Quer dizer que quanto mais jogadores tiver numa região, maior o número de pássaros. Vamos ver o trailer aqui, do Noah the Goof, que tá fazendo a gente pensar sobre isso. Na verdade, isso acontece mais na região da floresta, onde esses pássaros existem. Na moral, nunca reparei isso aqui, ó. Nunca tinha visto esses pássaros na minha vida. Eu não sei que tipo de setting de vídeo esse jogador utiliza, mas... Cara, eu acho que eu nunca vi pássaro voando em região nenhuma do Warzone. Ou se isso aqui é uma montagem, ou se isso aqui é uma brincadeira, né? Tudo começou, claro, com um post no Reddit sobre boatos. Se você olhar aqui, parecem morcegos até, né? Os pássaros batem as asas de uma maneira curiosa. Olha só. Tá vendo? E honestamente, honestamente, a gente sabe como é que a Infinity Ward é, né? Sobre contar detalhes pra gente, codificar detalhes secretamente dentro do jogo e etc. Eles fazem isso. Pode ser um easter egg, mas honestamente duvido, tá? Duvido que eles tiraram tempo pra codificar uma funcionalidade dentro do jogo que só funciona nas áreas de floresta do jogo, que ficam ao norte de Verdansk, que fazem um grupo de pássaro se movimentar em uma determinada direção de forma que ele denuncie a posição do jogador. A gente pode ver que o pássaro tá vindo aqui no negativo. O jogador puxa o sensor de batimento cardíaco, não vê nada. Ou seja, provavelmente o adversário tá com o perk de Ghost e logo depois ele aparece da exata posição em que os pássaros vieram voando, tá? Honestamente, eu acho que isso é uma bobagem, mas é uma curiosidade. Fiquem de olho aí. Vai que, né? Vai que realmente tem algo a ver. Então é um boato aí que tá se espalhando pela internet. Tá no Reddit. Eu resolvi trazer pra vocês porque eu nunca tinha notado nem que nessa área de floresta tinha pássaro, quanto mais que eles voavam em direções determinadas. Enfim, mas é interessante. É interessante, né? Interessante, curiosidade. Bom, o vídeo de hoje é curtinho. Na verdade, ele tem um outro propósito. Nós fizemos um collab com o Nine Next. Então o vídeo de hoje tá no canal dele. Vai lá no canal do Nine Next que vocês vão ver um vídeo do Nine com o Ogro. Então o vídeo de hoje é um vídeo de dose dupla. Aqui no canal com essa curiosidadezinha sobre os pássaros que tá reinando ali no Reddit. Se vocês forem lá, vocês podem participar da discussão, inclusive. E também no canal do Nine. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus